O Ironman é uma prova que consiste em superação, 3.800 de natação, 180 de bike e 42 de corrida, uma maratona. Então o Ironman é uma prova que não envolve só a parte física, mas principalmente a parte mental. Esse controle é extremamente necessário para que seja um atleta profissional ou amador, tem que adquirir durante a temporada. A expectativa é muito boa, levando em consideração que são profissionais liberais de várias áreas, são pessoas que dedicaram o seu tempo, esforçaram muito e com certeza é um marco na cidade de Bauru. E para nós que estamos completando um ano aqui em Bauru, é uma alegria muito grande. Com certeza esse fato nos dá muita alegria, saber que já estamos colocando o nome do BTC na história do triatlo na cidade de Bauru. Olha, eu estou bem ansiosa, a gente está chegando perto, falta aí um mês e meio, então eu estou bem ansiosa. Acho que essa parte mais difícil é dar uma controlada, que eu fico muito ansiosa. E assim, os treinos são bem mais puxados, exigem mais tempo, a gente treina de 3 a 6 horas por dia, final de semana, perde bastante tempo e tudo, mas eu gosto muito dos treinos, então essa parte não é nem a pior para mim. O duro está sendo, realmente que eu fico muito ansiosa, mas está chegando aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. A expectativa é, a fase da preparação está sendo legal, é difícil, é uma fase conciliar tudo, requer aí um desdobro, uma disciplina, uma rigidez de horário para poder cumprir aí a nossa meta. A gente precisa ralar muito agora para chegar lá no dia, o dia é o resultado do nosso treino, o dia é a coroação do trabalho que nós estamos fazendo. Junto com o Cali aí, que está fazendo um trabalho belíssimo aqui com a gente. São muitos treinos, então a gente come assim um pouquinho mais, é bom, dá para comer um pouquinho mais, né, porque a gente gasta muito, queima muito, mas basicamente não tem muita mudança não. É alimentação normal mesmo, comer bem, saudável, manter isso aí. É, parafraseando aí o Cali, né, a gente prega muita simplicidade, quer dizer, não tem, não tem, não tem muita, muita invenção não. A comida é a comida normal e a gente, durante o treino também, a gente vai aprendendo no treino a se alimentar no dia da prova. Então não tem segredo, é alimentação normal.